É isso aí galera, é TV e nasce o drone galera, são 10 e meia da manhã, galera trazendo um vídeo aí o final da feira galera, 10 e meia, a partir de 10 horas da manhã o pessoal chega muito cedo aqui, 6, 7 horas, a partir das 10 horas da manhã o pessoal já começa a ir embora, já foi alguns vendedores já foram embora, vamos pegar aqui o final da feira aqui galera, é TV e nasce o drone, senta o dedo no ar nosso amigo Romarinho ainda está laçando o gado, ainda tem muito gado aqui no curral do Ismael ainda o curral está lotado de gado ainda galera deu um pulo aí muito gado e aí bom dia meu amigo que está só aguardando o leite só aguardando o leite deu quantos litros elas? deram mais de 18 mais de 18 litros estão à venda galera, as duas vacas estão à venda holandesa e essa daqui mais de 16 mais de 16 né nossa mãe e as vacas leiteiras da feira, você estava pedindo quanto? 7 mil 7 mil para vender logo galera, qualquer uma das duas né? qualquer uma das duas quem quiser vaca leiteira de qualidade e preço bom galera 7 mil reais a pedida e está aqui o leite galera já tem o leite da bezerra mamar ainda aí é isso aí duas vacas leiteiras galera 16 litros aí tirando de manhã e de tarde esse garrotão é quanto meu amigo? 2 e 100 né a pedida 2 e 800 tá pedido aí garrotão capa de revista tem muito gado aqui na feira do gado aí galera encontrei foi um pão né hoje aqui ó cavalo aí muito bonito aí esse pão né cavalo pônei aqui na feira do gado vamos já embarcar gato aqui galera muito bonito esse pão né aqui e aí bom dia meu amigo como é que tá os gado lá na é chapada 2 é isso aí meu amigo você vem só mais tarde pra feira eu já vim cedo mas eu gosto só olhando qualquer dia eu vou lá é o seu nome é o natal é o natal da água né natal da água o ferrador das águas é isso aí certo obrigado aí tudo de bom meu amigo valeu vai você também meu é isso aí é isso aí final da feira do gado aqui é agora é só na loteira tem que mais melhor lugar qualquer coisa não vai ter aí o pão né cavalo aí muito bonito aí nosso amigo Romarinho aí só laçando o gado muito gado de qualidade galera aqui na feira de São Belendito Ceará ó 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 É isso aí galera, feira topada de bota Tô fazendo o final da feira agora Eu chego mais cedo, faço logo Pro final da feira Você chegou cedo meu amigo? Cheguei agora Aí você gostou muito Metade da feira Tá nota 10 aqui, feira boa E aí, tudo bom meu amigo? Meu amigo, aí você compra, vende e troca moto também? Tudo, vende, troca moto, faz todo negócio, viu? Não, 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 escute bom meu amigo E essa daí tá vendo ou não? É só Essa aqui é do uso, mas tem outra igualzinha essa Tá vendo aí lá Só do uso, mas tem outra Dá o contato aí, quem quiser comprar ou trocar moto 9221-6964, tô em neve É, aí O cara quiser te regar, você troca em moto também Troca, troca, com certeza É isso aí galera, você tem contato com o nosso amigo aí É isso aí galera, muito gado de qualidade aqui na feira do Gadaída São quase 11 horas da manhã E ainda tem bastante gado ainda galera O Nero, olha aí, muito bonito aí Opa É isso aí galera, só qualidade e preço bom O Rian comprou mais um garrote? Não, ele vendeu garrotão, olha Coisa de luxo Aí você daqui é aquele manso aí Aí você deu pra ele aí Aí o rapaz do Proatá me comprou Ah, ele tava aqui, eu entrevistei o rapaz do Proatá Aí a bezerra, o garrote é de luxo do homem É de luxo, esse aí é qualidade e preço bom Nosso amigo Gilvan tem hein galera Ó, tá aberto, tá aberto Nosso amigo do Proatá, Ferrabela compra no bezerrão Esse foi um excelente Agora tá entregue lá na propriedade do rapaz É isso aí, quem quiser qualidade e preço bom Nosso amigo Gilvan tem hein Vou separar umas novilhas aqui que tá vendidas Mas ainda vai sobrar novilhas Quem interessar, só entrar em contato Meu amigo Gilvan, você tinha 16, vendeu quantas? 16 eu tenho um, eu vim de 4 novilhas Sobre 2 Ainda tem 12 galera, durante a semana Hoje mesmo pode entrar em contato aí Nosso amigo Gilvan, dependendo do negócio Faz a entrega também Com certeza E aí, na outra semana já tem os machos né Já tem a bezerrada já comprada Pra vim pra próxima semana É que aí O que vende mais é os machos né É, não mas é Porque assim ó Geralmente as fêmeas Pra quem quer fazer um plantelzinho né A gené Bezerra boa dessa aqui Aí bota um tourinho bom próximo É que uns dias já tem a fazenda né É, já vai só aumentando E esse aqui é diferenciado né Não, o bezerra aí é um bezerro de luxo É um bezerro de luxo Aí fez uma excelente compra nosso amigo Aí o contato É 97537650 Tá umas horas aí, obrigado aí Inácio Obrigado, tudo de bom Um bom dia aí pra toda a galera né Um alô pra toda a galera aí É o final da feira galera Que assistiu o canal, você dê no like E agradecer aqui o Inácio Seu Edilson né Que faz a divulgação aqui da nossa feira Quanto mais Pessoal visualizando E vindo conhecer a nossa feira Eu acredito que vem pra fazer negócio aqui Eu e os rapazes que trabalham na feira Vai faz, viu É isso aí Tudo de bom meu amigo Valeu, até um bom dia É isso aí galera Feira topada de boa Aqui na cidade de São Benedito Aqui galera Tem mais vaca leiteira Aqui galera E aí meu amigo Foi bom, a feira foi boa hoje Foi mais ou menos Mas deu certo Vocês venderam Deu certo quantos? Só duas juntinhas Aí venderam uma Não As minhas mães Nossa amiga Só ajeitando aí Só ajeitando aí A carroça do É uma leve Alô Alô Nosso amigo bestinho Já tá indo pra casa Aqui arrasta Eu vejo Ele tira capim lá na beira da estrada também Não E arrasta capim Dava de um metro e meio E arrasta E aí derra em cima Ele vai em cima E ele passa é voado Né Não E aqui o bicho que já tem que atar aqui Mas é lindo É lindo Ataque quanto tempo que ele tem ele? Rapaz É um pouco agora recente Ataque mais de uns seis meses Fica no jumento que já tu Fica no jumento que ele realiza Aí tu É o que que faz? É o mina aqui Sai daí Sai daí Davi O carrinho daí Porque o negócio aí Cavalão show aí Opa Tudo bom Você tá vendendo Só passeando Só passeando Então Cavalo é rápido É show Dá pra ir Dá pra ir É isso aí galera, é o final da feira galera Valeu meu amigo, tudo de bom E o bestinho reanimado aqui lá É isso aí galera, é TV, nasce o drone e senta o dedo no like É isso aí galera, é vaca lenteira de qualidade aqui no Feira do gado da cidade de São Benedito, Ceará Tá de quanto mesmo? São três né, só dois Deu quantos litros as duas? Uma faixa de vinte e quatro, vinte e cinco litros Mais de dezoito litros de duas tiradas viu? Ah dezoito litros de duas tiradas Aí qual é o valor que você falou? Qual o valor? Essa aqui é a oito mil cada um A oito mil, é isso A faixa de oito litros de duas tiradas Ela tem quantas crias né Quase a mesma faixa de quatro aqui e essa aqui de três Aí essa aqui é a quatro mil Ah essa aí quatro mil é a primeira cria né É a primeira cria né Essa ali é cinco mil Vaca de qualidade mil e duzentos né Vaca de qualidade mil e duzentos né isso aqui Vaca de qualidade aqui na Feira de São Benedito Você tem um contato pra mim? É 994 90 293 Luciano do Graça É o Luciano Cidade do Graça né Aí sempre você vai tá trazendo qualidade aqui pra Feira de São Benedito Essa aí é melhor do meu coalo Lá nós tem de vinte duas tiradas Tem de quinze tem novilha de dez litros De duas tiradas Porque lá a gente vai falar o dia né A pessoa interessar Aí sempre quando der você tá procurando Vende, troca em moto, carro se for preciso entendeu Você desenrola Você quer fazer o negócio Tem negócio Procurar a gente tem negócio É isso aí galera Troca o bolo gordo Emporre, troca tudo Aí desenrola É na cidade do Graça galera 22 com a opção de São Benedito Vai dar certo Aí quem quiser vaca lenteira de qualidade Essas aqui você compra ou vende e troca né Isso Se o senhor quiser Aqui é pro negócio Vem atirar dessa aqui pro show Fala no pau Fala no pau Você observa a primeira toda Aí você já criou o gado antigamente né Já eu nasci dentro de fazenda No interior de Nova Rússia Em Arraialonde, sem poeira E hoje eu moro aqui porque o clima daqui é outro né É o clima... A gente aqui em São Benedito na serra A gente tem um ar condicionado natural 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 Fala ali no santuário Eu vou todo dia a ter dentro do santuário Eu acho tão bonito A serração entrando na igreja Mas de um lado sai do outro né Acho que muito bonito É uma arma natural E falando do gado Aqui Eu me identifiquei na feira Com um pessoal muito a mim Que vende gado A gente passa a conhecer as pessoas né A gente passa a conhecer mais gente Mais amigos Mais gente se empolgando aí Se empolgando Vendendo gado Tem o Beigo ali também Que nem conhecia ele como vendedor de gado E agora ele tá aí Muito boi ali no Herói Bonito também Coisas boas E a gente acaba Estar viciando de rim pra feira né É isso mesmo É de rim pra feira aí É porque assim meu amigo É um divestimento É Você pode chegar aqui A partir de 7 horas da manhã Já tem galho Até 11 horas E é um divestimento aí pro pessoal A gente diz que não compra E acaba comprando É Exatamente Eu Me empatizei muito Com essa vaca dele aqui E essa daqui Que tá ali O baldão ali Cheio de leite ali Aí a gente acha bonito A gente acha bonito Ali ele tirou o 20 E ficou com o leite dele São dois vacas Que dá 18 Em cada Em cada Tirada Não Daí duas vezes Daí duas vezes E elas vem lamber a gente aí ó Mas eu venho aqui Não vendo não Compro Compro alguma coisa quando eu gosto Mas é assim A gente acaba Vindo todo sábado Pra participar da feira É bom É um divestimento Para as pessoas É um lazer também Com certeza Eu aconselho aí Quem tem Crianças também Toda criança gosta de animais Só é doido Só o que mais você vê aí Tem uns vizinhos lá Que estão cuidando do gato do Beiba ali né A gente vê que o gato tem carinho com os animais É o Ismael né É o Ismael né É o Ismael Eu conheço Eu filmei o gato dele também Não É o Ismael não É o É o Marinho Ah É o Marinho É o Marinho Ele tá com o Beiba ali Mas a gente acaba Estava viciando na feira né É E assim Dia de domingo É lá na Ibiapina Feira muito boa Não é esse mesmo tamanho aqui É Mas é uma feira animada também Eu não tenho ido na Ibiapina não Mas eu Uma vez só Como a gente mora aqui né É mais distante É pertinho também Bem pertinho Aqui nada para matar Aquele desejo né Daquele desejo né É Eu só não tinha as vezes Acabado de vender umas duas aí Que eu tinha lá no City Por causa dessa vaca aqui Que você vai pegar o outro Essa preta ali Essa preta aqui é diferenciada É oito mil né Que ele tá pedindo O que ele tá pedindo né Não é pra nós dar não né Não Aí Aí tem um conversado Tem um ajeitado Eu tô falando da vaca A vaca não é minha não A vaca é do outro rapaz ali É Nós entrevisteimos outro rapaz Comarala aí que me foi Obrigado aí tudo de bom meu amigo Vamos nos encontrar no outro sábado aí Sucesso aí no seu YouTube aí Que a gente acaba participando também do YouTube É além de você participar da feira Em casa você assiste também É Entrou na feira do gado aí A gente já puxa Tem outro rapazinho também né Tem são São vários São Acho que é uns quatro ou é cinco Pronto Pois tudo de bom meu amigo Boa sorte É isso aí galera É vaca leiteira de qualidade aqui na feira do gado da cidade de São Benedito Ceará Quem se interessar é só entrar em contato com nosso amigo ali galera Que ele tá com três vacas de alta qualidade aqui galera São vacas mansas aí Essa é a melhor viu Essa daqui é a melhor né Pode comprar tranquilo que a bicha dá de ruim de leite E todas mansa né meu amigo É A cada lei eu não sei se ela é mansa com essa não Eu fui rumo dela mas ela é melhor de leite É não é Ela é mansa também Com um brão pesado né É massinha também Massinha também Essa aí tem caixa de leite Ela é correta Ela é só Ela é muita coisa